Parece que foi ontem. A TV brasileira está fazendo 70 anos. 70 anos criando memórias maravilhosas. 70 anos dentro das casas, como se fosse parte da família. A gente estava tão entretido que nem sentiu o tempo passar. E se pudesse voltar atrás, assistiria tudo de novo. Feliz 70 anos para a televisão brasileira. Feliz 70 anos para a televisão.